Olá pessoal muito bom dia a todos hoje estamos aí no dia 19 do 11 de 2019 seja muito bem-vindo ao nosso canal conceito digital é sempre uma alegria é sempre um prazer tá trazendo informações compartilhando as nossas experiências no mundo digital nas oportunidades que surgem principalmente na plataforma e com empresa de energia compartilhada empresa que já está com sede com fazendas de mineração é com toda a documentação é totalmente legalizada empresa está pronta né para trabalhar para fomentar esse mercado de energia solar esse mercado aí tem crescido crescido muito né se você pesquisar aí a respeito do mercado de energia solar você vai ver que a lucratividade desse mercado é altíssima passa de 300 400 500 por cento para de lucratividade é hoje a energia hoje é um é um dos bens mais valiosos da terra tá tudo se usa energia então hoje é uma busca constante para soluções é de captação de energia ainda mais de uma forma que não agrida o meio ambiente tá bom é então este vídeo é um vídeo um tutorial e registrar aqui a nossa experiência para fazer um saque é daí com eu vou mandar esse saque aqui para aí com bem que isto mesmo a empresa tem o seu próprio banco digital em parceria com a empresa moneto 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 já tem já no hall no mercado está aí uma parceria com a e com para fiabilizar e o processo de pagamentos e recebimentos é tudo via tudo via aplicativo tudo via app né é um banco sem por cento aí é digital vamos ver aqui aí olha aí tá aqui aí com bem que este eu é o banco da e com a gente você pode abaixar o pp já para android e também para ios tanto faz pode aí abaixar os dois você pode criar uma conta da física e uma meia tá tá aqui tudo na palma da sua mão você vai pagar conta recepimento de contas até empréstimo vai ser liberado aqui empréstimo de 15 milhões de reais a empresa vai disponibilizar para nós é esse empréstimo vai ser para as pessoas que têm aí nome sem restrição vai ter essa oportunidade né de ter acesso a um empréstimo para fomentar o seu próprio negócio né qual empresa que você já viu que faria empréstimo para investir nela mesmo só se existe algo real algo mesmo que gere grana então a empresa ela tem mesmo as suas fazendas né os contratos milionários não adianta as pessoas querem aí na descrição do vídeo querer um comedor de arroz e feijão que nem eu querer acesso aos contratos multimilionários tá mexer com energia solar é só gente multimilionários é o custo para para você montar para você entrar nesse mercado é muito alto sem contar as parcerias que precisa ser feita outra coisa a empresa ela tem as suas fazendas né suas fazendas de captação de energia no estado do piauí e também minas gerais algumas pessoas são tão curiosas né que querem saber a todo custo aonde que é o endereço o endereço das fazendas claro para mandar a gente lá para ficar é especulando o mercado através da Econ Econ se ela liberar o endereço das fazendas dela hoje são mais de 100 mil cotistas imagina mais de 100 mil cotistas se empresa liberar o endereço o endereço das suas fazendas local tudo certinho tudo correto vai fazer fila em um lugar é como uma fazenda de energia solar é como se fosse uma energia é uma uma que não só tem um guardinha lá da frente porque é alta ou altas voltagens né não é a fazenda de 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 energia não foi feita para visitação fazendo energia feito para gerar energia lá é para pessoa que quer trabalhar então esse tipo de dados pessoas ficam bravo bate o pé falam defamam criticam é dizendo que isso aqui é um ponto né que não é um ponto desfavorável empresa pode ter certeza mais de 100 mil pessoas tem muitos investidores que tiveram acesso a esses documentos basta você é encarar isso aqui com realidade com profissionalismo pegar um avião aí da tua cidade e ir lá na empresa né marcar com com o ceol marcar com com os responsáveis ali na sede e aí você vai tirar suas informações direto a fonte né mas se você é um amador está simplesmente especulando no mercado você pode continuar aí sendo seguido pelos babaca do youtube esses esses que nem foram até empresa só duplicam né o que o outro eu falo eu tive o privilégio tive o prazer de participar de ir na sede mais de uma vez outro foi várias vezes já né mais de uma mais de duas então é tão lá não saber tá lá o todo da empresa tá lá o céu da empresa tá lá né tem lá o ti é tudo lá que você tudo que uma empresa precisa você vai encontrar lá tá bom então não fique buscando informações no lugar errado não seja um amador tá não seja um amador só um especulador de mercado se você quer mesmo entrar e quer saber mais para a empresa vá na sede da empresa você vai ter o prazer de receber tá bom vamos fazer um saque gente quero fazer um saque aqui lá para aí com bem aqui tá quero mostrar para vocês já está tudo integrado tá para nós aqui já houve essa integração de todos os cotistas da e com tá integrado com o banco então é automático só precisa baixar o aplicativo claro abaixar o aplicativo para que você possa fazer seu cadastro e o mesmo CPF que você tem na Econ mesmo e-mail você vai utilizar esses mesmos dados para criar a sua conta na Econ Bank que vai haver uma integração automática tá é eu tenho eles têm aí de 5 a 10 dias úteis para poder mandar esse dinheiro para mim na Econ Bank e da Econ Bank para mim para minha conta bancária é coisa de 5 a 10 minutos é muito rápido o tempo mesmo de 10 dias úteis aí é para esperar tranquilo para cair até na Econ Bank já é meio caminho andado só você sacar aí para sua conta bancária tá bom então eu vou vir aqui em financeiro gente eu tenho um saldo aqui de 2.587 né já tive um ganho nessa conta tem outras contas anos abaixo tem um ganho nessa conta aqui de oitenta e sete mil oitocentos e noventa e três o limite desta conta aqui é de cento e cinco mil já investi dezessete mil e quinhentos reais tá nessa conta é a conta renda Bitcoin e é nela que eu vou efetuar aqui o meu saque tem aí seis meses de de Econ e nesses seis meses já ganhamos aqui mais de cento e trinta mil reais já sacado depositado na minha conta já gastei paguei contas ativei aqui mais algumas cotas né então é já não comi a semente né mandei de volta né vou dar uma olhadinha aqui no no WhatsApp que tá bem louco aqui vou ver se tem alguém falando com a gente é é o Beto já te responda aí segura aí vamos lá então fazer um saque para nós finalizarmos aqui este vídeo vem aqui em financeiro né vem aqui em financeiro é e vem aqui em saque você conduzido para uma outra página né é lembrando que você paga cinco por cento da taxa de saque né e 14 reais aí de TED né essas são as regras no mínimo de 500 reais taxa de manutenção é fixa 5% e aplicação da taxa bancária que é de 1490 tá é para pessoa física o imposto de renda retido direto na fonte e será cobrado uma tabela também recolhido aí o INSS tá bom vamos colocar aqui uma retirada é uma coisa que eu já coloquei que já com bem aqui eu vou colocar aqui com bem que eu já escolhi aqui ok agora vamos aqui no valor certo então tem dois mil entrar lá lá vamos aqui solicitar o valor ou se dá mil reais aqui tá eu vou deixar mil reais para ativar uma conta aqui é mil reais então eu vou te receber na minha conta oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos ser cobrado uma taxa de cinco por cento que daria cinco e cinquenta reais mais a taxa de 1490 que a taxa bancária tá os custos bancários deles lá vamos então dar um solicitar o saque né você deseja realmente solicitar o saque ok desejo vamos aqui finalizar vamos lá saque efetuado com sucesso tá tá aqui ó nova solicitação de saque 19 do 11 2019 às 11 horas e 19 minutos valor de mil reais vai cair oitocentos e 55 reais e 10 centavos da minha conta daí com bem que tá aí depois eu vou estar passando para vocês aqui finalizando este vídeo mostrando para vocês aí o dia né certinho que caiu só mostrando como se efetua o saque tá queda do valor lá eu faço outro vídeo só falando sobre os meus ganhos então esse aqui ficou um tutorial e um compartilhar com vocês aqui no canal do youtube sobre o meu saque aqui na economia de mil reais tá bom se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para que você acompanhe aqui as informações é participe da economia não perca tempo não perca dinheiro não perca oportunidade a economia está aqui com sete oito meses de mercado ainda estamos só no início a economia está indo no ritmo muito acelerado porém ela está se adequando a cada dia a ao seu crescimento evoluindo também na tecnologia para que possa atender melhor seus cotistas tá bom um abraço fica com deus e vou te aguardar você no próximo vídeo valeu